Eu ganhava de 30 a 60 mil reais por mês na prostituição. Então assim, eu cheguei a ganhar 80 mil reais só pra fingir um namoro com um cantor sertanejo. Tem esse mercado? Eu vou te pagar pra você... Pra ser famoso? Eu vou te pagar pra você fingir que não... Mas por que o ator era gay, o cantor era... Não, não é. A culpa não foi dele, Danilo. A culpa foi do pai dele que queria que ele fosse famoso. Ah, entendi. Então o pai dele me contratou, porque como eu tava muito em evidência... Isso. Não que ele era gay e queria disfarçar. Não, não, não. Era porque o pai dele queria que ele ficasse famoso. Entendi. Funcionou? Funcionou, naquele período funcionou. Eu tô curioso com o EQM, que você disse que viu o tribunal. Não é uma coisa como a gente vê em filme. Você só tinha consciência que era um tribunal. Isso. Mas a aparência era abstrata ou você consegue... Era tudo branco. Tudo branco. Era minha alma... Branco, tipo esse branco ou branco luso? Tribunal do nosso lar. O branco, tudo branco. O chão branco, o céu branco, tudo branco. Não tinha objetos. Não era igual... Era eu de pé. Aqui tá o júri, aqui tá o martelinho do juiz. Não, mas a consciência sabe que é um julgamento e é um tribunal. Aí a minha vida passou ali, da minha infância até aquele dia. Você vê a própria vida? Todas as minhas escolhas como um filme e eu entendi, Danilo. Você se viu aquela hora que você tava fazendo prostituição? E tu sabe o que mais Deus me mostrou de tão horrível? Era o meu olhar altivo. Ah, achei que era você ter ido no meu programa. Passou isso lá? Você no meu programa? Você viu? Passou. Você viu? Você sabe se Deus... Ele tá preocupado com o tribunal. Ele tá preocupado com o tribunal. Passou ela no meu programa, você sabe se Deus assiste? Tô brincando. Abogado pra mim.